Ela me pega no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre e me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre e me pega Relais igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Hoje eu vi de ônibus pra festa junina Oi Edrão 08 Oi sua mulher Entrei tá Eu vou fazendo o que quiser Tem nome e muita coisinha Mais ou menos Eu vou até a roda gigante Eu quero o azul Porque é minha cor preferida Pronto Por favor Já ligou agora Gente só imagine que esse roda gigante é lento Bolinhas de piscina Escorregadores coloridos Amarelo, azul, verde e vermelho Bolinhas coloridas E depois de tudo pronto Quase descendo Pronto Agora é a vez Que Vamos fazer Hum É um hobby O primeiro hobby Depois do carrossel São círculos vermelhinhos Agora é essa linha Agora são essas bolinhas amarelas As bolinhas amarelas vão ficar invisíveis Essas linhas verdes também As cores vão ficar invisíveis Pulando nesses quadrados coloridos Novamente Ah, de novo Acabou Agora vamos ir pelo carrossel Eu vou ficar sentadinho aqui Esse carrossel é muito lento Pronto Eu vou ir pelo outro brinquedo Já sei Não vou brincar no balanço Já sei Olha Esse dentro aí é parecido com um parquinho Ó, não cabe Melhor pular Pronto Agora vamos sair E não cair Outro brinquedo Não vou comprar nenhuma coisinha Barraca do Rodrigo Já sei Escorregadores Que pode cair Nas bolinhas coloridas Que é uma piscina Ó, não dá pra subir Melhor eu voltar Ai Nube Oi Você é muito grande Pra esse Escorregador Eu vou lá Nesse escorregador Bem pequenininho Primeiro eu Primeiro eu Pronto Esta festa junina Vai Vai fechar agora Só imagine que vai fechar As 23 horas Quando Quando ficou As 23 horas A festa junina Vai fechar Todos embora Agora vai Vai lá Esperar o ônibus Chegar Até voltar pra casa Olá Precisa de ajuda Não Obrigada Só preciso esperar o ônibus chegar Oi ônibus Você chegou Vamos até a casa Vamos Tchau Agora vou assistir TV Assistir uma coisinha Colocar um jornalzinho Escolher Breaking News Esse jornal Nesse jornal aí O Kyle Estava indo até a festa junina E estava Estava com os brinquedos A roda gigante O óbvio Carrossel E o parquinho Que é lá dentro Que ele falou Que não é pra pular E E pula E ele falou Que não cabe Lá Aí é pra criancinha Né Aí ele falou Que as escadas Não dá pra subir Pronto Acabou o news É Ô filho Vou te levar Pra creche Da festa junina Tá Ô filho Vou te levar Pra creche Da festa junina Pode arrumar Pronto filho Não precisa Levar mochila Tá Ok A festa junina Da sua creche Começa à noite E fecha Às meia-noite Ó Olha só Não abre Às tarde E manhã Olha só Chegamos Até a creche Da festa junina Pronto Ô filho Eu vou ficar Te esperando Tá Aí você brincar Aí você brincar Com brinquedinhos Já vai começar Já vai começar O senhor Vai colocar Essa música Da festa junina É Rala o coco Mexe a canjica Nessas ferramentas Vou tirar Uma foto Senhor Nós tiramos A foto De mim Leonardo O segurança Tirou A nossa foto De nós É São João São João Festa boa Viva São João São João São João Festa boa Viva São João Quanta coisa Pra fazer Quanta coisa Pra arrumar Tem canjica Pra mexer Tem o coco Pra ralar Vamos ralar o coco Vamos mexer a canjica Vamos ralar o coco Vamos mexer a canjica Rala o coco Mexe a canjica Rala o coco Mexe a canjica E depois de tudo pronto Vamos agora dançar Está tudo preparado Cada um pega seu par Muita piada Escorre em quem tem Muita piada Escorre em quem tem